Fala aí, fulanos! Beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre o mais querido dos fundos imobiliários, o MXRF11. Por que tantas pessoas investem nele? Será que o MXRF11 é realmente um bom fundo imobiliário para investir? Então fica aí até o fim do vídeo para saber se ele ainda está valendo a pena. Fulano raiz já sabe, né? Bora deixar aquele like logo de cara, valeu? E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o Richard Schroeder e te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do Fulano Invest. Lembrando que nada aqui é recomendação de investimento. Eu apenas compartilho com vocês os meus estudos, conhecimentos e minhas práticas na hora de investir, beleza? Para quem ainda não conhece, o MXRF11 é um fundo imobiliário de papel do tipo híbrido. Este fundo investe principalmente em títulos da dívida imobiliária e é daí que vem o termo papel. Mas também investe em cotas de outros fundos imobiliários, por isso que ele é híbrido. Aqui no portfólio do MXRF11 dá para ver que ele investe predominantemente em CRI, com 76%, e fundos imobiliários, com 15%. Também tem 7% em permutas financeiras e 2% em caixa. Como a maior parte dos investimentos do MXRF11 é feita em CRI, indica que este fundo imobiliário basicamente financia a construção de galpões logísticos, hospitais, shoppings, escritórios e outras construções do setor imobiliário. O MXRF11 é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela XPX Set Management, que são duas excelentes empresas, mostrando que este fundo imobiliário está em boas mãos. Agora que já conhece o fundo imobiliário MXRF11, vamos ver por que tantas pessoas investem nele. Para isso, vamos acessar o site Funds Explorer. Eu deixei o link para vocês aqui embaixo na descrição. Aqui neste site, podemos ver logo de cara o valor de cada cota deste fundo, que é de R$10,27. Como é um valor bem acessível e visto que se pode comprar uma cota de cada vez ou quantas quiser de acordo com o seu orçamento, seu baixo valor então é o primeiro ponto que torna o MXRF11 o queridinho dos fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Outro ponto que é levado bastante em consideração na hora de comprar um fundo imobiliário é o Dividend Yield, que neste caso está muito bom, com mais de 1% de rendimento no mês. Rolando mais para baixo, podemos ver o gráfico da valorização de sua cota nos últimos seis meses, que foi bem interessante a subida neste período. Vamos rolar mais para baixo. Uma coisa que esqueci de comentar aqui, pessoal, é que este fundo imobiliário já tem mais de uma década de existência. Já passou então por períodos de crise, momentos diferentes da economia e também da política. Isto é um baita ponto positivo, mostrando que a administração e gestão são bem experientes. Podemos ver aqui a gestão do MXRF11, que é ativa, dando mais liberdade ao gestor para realmente trabalhar por você e por conta disto te expor a menos riscos. Não é cobrada taxa de performance, nem gestão, gerenciamento e consultoria. A única taxa que temos aqui é de administração, mas está bem de acordo com a realidade, sendo menos de 1% ao ano. A questão da gestão também explica, e muito, o grande número de pessoas que já tem ou que estão comprando o fundo imobiliário MXRF11. Vou abrir aqui uma planilha para você entender melhor. Como mostrei lá no início do vídeo, o MXRF11 investe predominantemente em CRI, o que representa 76% dos seus investimentos. Olhando aqui então, fulanos, na planilha de CRI, podemos ver que o gestor não aloca muitos recursos em um só ativo. Ele vai diluindo gradativamente para não se expor muito ao risco. Somente gestores competentes e experientes fazem isso, não colocando mais do que 5% em um mesmo CRI. Aqui neste caso, o máximo foi de 4,95%. Para finalizar, vou mostrar uma simulação de R$50 mil investidos no fundo imobiliário MXRF11 e comparar com a poupança. Pessoal aqui do canal já sabe que a poupança não é investimento, mas mesmo assim achei interessante mostrar para que você possa visualizar o potencial do MXRF11, beleza? Então podemos ver aqui que R$50 mil aplicados na poupança rendeu R$983,27 em um ano. Já no MXRF11, a mesma aplicação rendeu R$12.867,11. Apenas com os dividendos, que são isentos de imposto de renda, o rendimento foi de R$5.993,36. Já na valorização do fundo, o rendimento foi de R$6.873,75. Que a poupança rende pouco ou quase nada não é novidade para ninguém. Agora o MXRF11 render 1.208% a mais que a poupança desmoralizou mais ainda a coitadinha, não é mesmo fulanas? Diante de tudo que você acabou de ver aqui, fica fácil entender por que muitas pessoas investem no MXRF11. A combinação de uma década de história, preço acessível, administração competente, gestão ativa e bons dividendos, faz com que este fundo imobiliário seja um dos maiores e mais queridos da Bolsa de Valores. Lembrando que mesmo não sendo uma recomendação de investimento, eu sempre tive o MXRF11 na minha carteira e até hoje não me arrependo, beleza? Vai aparecer para vocês aqui em cima um vídeo que mostra como analisar qualquer fundo imobiliário antes da compra. Esse vídeo vai te ajudar bastante na hora de compor a sua carteira de investimentos, ok? O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa aquele like para que esse conteúdo possa ajudar mais e mais pessoas. Grande abraço e fui!